Nós vamos ver qual tipo de Dr. Strange você é. Strange! O filme ganhou um destaque a mais de todas as outras produções da Marvel, por se diferenciar tanto, graças ao diretor Sam Hammett que já trabalhou com o terror anteriormente. Fora o terror que não perdura durante todo o filme, temos ótimas cenas de ação e outros pontos de comédia, padrão Fórmula Marvel. O diretor trouxe o que faz melhor, técnicas de filmagem com a câmera em loop, utilizou também diversos zoom, sem parecer que é algo amador como normalmente acontece, e retrata bem o desespero e a ansiedade dos personagens, focando muito nos rostos. Eu diria que a fotografia sobrepõe a história no sentido do multiverso que você fica muito encantado para aprender mais sobre o multiverso. Embora não seja tão diferente do que a gente já viu no Doutor Estranho e também em Vigadores Guerra Infinita, nesse caso é sobre o multiverso e tem umas decisões criativas muito boas nas transições de um universo para o outro. O som corrobora muito bem para isso porque tem um momento que entram na água assim, debaixo d'água, e eles estão transitando entre um universo para o outro. Então o som foi feito de uma forma muito magnífica, não sei muito bem expressar essa parte, porém é muito bom mesmo. Concluindo, Doutor Estranho 2 foi uma ótima experiência como um todo para o universo Marvel. Embora tenha algumas ressalvas sobre decisões da história, que não posso dizer aqui por ser spoilers, eu saí com o sentimento de que precisava um pouco mais, ou de que certas ocasiões precisavam ser feitas de maneiras diferentes. Contudo, vale muito a pena assistir o filme, seja para conhecer o multiverso e como funciona, ou para simplesmente acompanhar mais uma história do Doutor Estranho, que sim, parecia que não mais a história dele. Tchau. Tchau.